vai lá Josa é isso? tá no ar boa noite, boa noite como é que nós vamos conduzir? por aqui ou por aí? por aí boa noite gente estamos aqui com o nosso querido amigo deputado Caio Zaratini a ideia hoje era a gente reunir além do Zaratini, o Felipe também mas acabou ocorrendo o imprevisto né Zaratini? e o Felipe não pôde participar então dando sequência aí essa série de lives de alternativas que nós estamos construindo na busca da interlocução com o povo a gente está dando sequência nesse bate-papo falando um pouco sobre como que as coisas estão acontecendo aqui em Diadema, em São Paulo em Brasília principalmente vocês tiveram uma semana bastante concorrida do ponto de vista de idas e vindas descobrimos alguns dias atrás que o presidente Bolsonaro apoiava desde criancinho o Fundeb para nossa surpresa mas foi uma semana bastante intensa de bastante articulação e a gente também está se reparando com uma nova realidade esse novo normal que a gente está vivenciando flexibilização reabertura dos comércios dos espaços públicos ou seja a ideia era bater um papo hoje sobre qual que é o impacto que isso está trazendo na vida das pessoas a gente percebe Zaratini e tem acompanhado que tem muita divergência ainda que tem muita confusão e isso evidentemente que não contribui muito para esse momento que a gente está vivendo mas antes da gente entrar no tema queria que você desse uma saudação para quem está nos acompanhando nessa nossa live legal Josa cumprimentar o Josa para quem não conhece que está nos assistindo o Josa é um vereador muito combativo de luta do PT na cidade de Diadema Diadema é ao lado de São Bernardo do Campo eu falo assim viu Josa porque tem gente de vários cantos do país nos acompanhando aqui está aqui a Edne a Edne Pereira que é da Bahia a Maria de Fátima de Sinop Mato Grosso a Maria Marilu que está sempre nos acompanhando aqui também a Maria Sirleide do Rio de Janeiro enfim tem gente do Brasil inteiro aqui nos acompanhando e isso é muito bom eu estava agora há pouco Josa fazendo uma uma live com o nosso vereador do PT da cidade de Quijinge Quijinge lá no sertão da Bahia cara Bahia é lá no sertão da Bahia eu estava lá ele é vereador do PT vai ser candidato a prefeito está na luta batalhador o Almir Terra Branca Almir Terra Branca é de luta lá viu eu conheci ele aqui em Itacoaquecetuba aqui na Grande São Paulo numa festa de fim de ano aí virou meu amigo virou meu amigo e a gente está apoiando gente em todo o Brasil mas olha Josa eu estou muito muito primeiro fiquei impactado que eu soube que você foi infectado aí pelo coronavírus eu também fui né eu não tive muito problema mas parece que você teve mais um pouquinho de problema aí né mas já está bom né está bom já está fazendo live já superou tudo então gente eu acho assim nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil não só pela pandemia mas principalmente porque a gente tem um governo que não se preocupa com o povo brasileiro é um governo que não está nem aí com o Brasil nem aí com o povo brasileiro ele está preocupado unicamente com os seus próprios interesse então ele fica fazendo guerra ideológica fazendo falando bobagem uma atrás da outra e agora você vê nós vimos quando começou a pandemia a gente aprovou o auxílio emergencial esses 600 reais o governo era contra iria dar só 200 só por 3 meses aí nós brigamos 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 conseguimos 600 reais aí o governo fala fui eu que dei o Bolsonaro vai lá e fala eu que fiz a Caixa Econômica está gastando milhões em propaganda para dizer que foi o governo que fez isso se não fosse nós do PT da esquerda não teria auxílio emergencial agora ele prorrogou por 2 meses nós sabemos que é pouco porque o desemprego está chegando em 20 milhões de pessoas nós queremos prorrogar até dezembro vamos ver o que ele vai fazer daqui 2 meses julho agosto final de agosto nós vamos ver se ele vai prorrogar de novo ou não porque nós vamos lutar para prorrogar sim agora nós tivemos a votação do Fundeb o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico é um dinheiro que o governo coloca no Fundeb e é distribuído para todos os municípios brasileiros para melhorar a educação básica pois bem o governo era contra contra eles queriam acabar com o Fundeb no fim das contas nós formamos uma maioria na Câmara dos Deputados e só 7 deputados ligados ao Bolsonaro que votaram contra 490 e não sei quantos votaram a favor aí o Bolsonaro vai na televisão e fala eu fiz o Fundeb olha gente é de uma cara de pau é um sem vergonha que não tem limite limite e o pior é que tem gente que acredita isso que é o pior porque tem gente que não acompanha e fica sabendo as coisas através de fake news é mais uma fake news Jorge tudo bem nós vamos fazer as coisas para o povo brasileiro não tem problema é oposição construtiva que nós fazemos né vamos lá ele tem ele tem a gente tem acompanhado e ele de fato tem se especializado em criar confusão né Zaratini e infelizmente essas confusões não estão sendo muito boas porque mesmo mesmo tentando passar uma imagem um sentimento uma impressão e aqui em São Paulo aqui na região do ABCD a gente tem percebido isso meu irmão de que as coisas voltaram ao normal de que está tudo bem não é verdade não está tudo bem muito pelo contrário a gente percebe que houve uma estabilidade da curva agora uma estabilidade de números que são assustadores a pandemia ela continua matando e matando muito e principalmente matando muito na periferia Zaratini eu tenho eu tenho dito isso para as pessoas que estão mais em volta eu estou saindo do isolamento eu fui vítima também desse vírus e a gente começa a olhar em volta da gente e a gente começa a perceber que até um mês dois meses atrás a gente falava de números hoje a gente fala de amigos de parente de vizinho de conhecido ou seja a quantidade de pessoas que está sendo infectada pelo vírus é muito grande meu irmão e a confusão continua enorme então esse sentimento que vocês têm em Brasília dessa bagunça generalizada que infelizmente parte da falta de comando a gente está sentindo na pele aqui em cidades como o Diadema infelizmente a gente tem visto aí uma tentativa como eu disse tentativa muito grande do governo do estado de São Paulo do Dória aqui de liberar tudo está tudo tranquilo vamos abrir tudo e não é bem assim está faltando muito mais na minha opinião política e aí a nossa bancada lá em Brasília está correta quando já sinaliza de que a gente quer ampliar prorrogar a manutenção desse auxílio emergencial e mais do que esse auxílio emergencial a gente deveria começar a se preocupar com outros segmentos e com outros setores que literalmente estão abandonados eu tenho feito aqui Zaratini um movimento muito grande através do nosso mandato estimulando uma rede de fomento para a retomada e a reabertura do comércio dos bairros aqui no nosso município principalmente o pequeno o médio e o micro comerciante a grande maioria desses comerciantes não conseguiu ter nenhum tipo de ajuda do governo essa história de que a Caixa Econômica o Banco do Brasil os bancos tem linha de financiamento não é verdade esse dinheiro não chegou aqui embaixo a gente tem percebido e tem visto isso e a gente está numa luta muito grande e vamos ter que estabelecer uma proximidade maior ainda com vocês aí no na Câmara dos Deputados para ver o que pode ser feito para a gente tentar ajudar esses comerciantes a reabrir suas portas porque na grande maioria esses comerciantes eles são comerciantes que tem ali a sua subsistência aquele espaço que é o espaço da garagem do pequeno comércio é o que sustenta a sua família e uma parcela muito grande desses comerciantes ficou à margem do que deveria ser esse atendimento emergencial eu estou falando isso porque isso é apenas um dos problemas que a gente tem Zaratini identificado como algo que tem que ser enfrentado e eu não vejo nem o governo do estado muito menos as prefeituras e aí a grande maioria não todas não podemos evidentemente que generalizar estou falando por Diadema estou falando aqui pela região do ABCD estou falando pela maioria das cidades que a gente tem visto aqui na região metropolitana não tem política então está se abrindo as coisas está se criando uma impressão que está tudo bem mas não está tudo bem onde começou as partidas de futebol começou as partidas de futebol igrejas estão sendo reabertas já e aí são preocupações que a gente tem percebido que não tem sido levado em consideração não sei como você está enxergando isso de que forma que a gente poderia e eu sei que a batalha de vocês é árdua lá em Brasília não é fácil lidar com um governo e com um presidente destrambelhado irresponsável e que não faz outra coisa a não ser criar confusão mas eu acredito que a gente deveria começar a virar o nosso foco para tentar ajudar alguns segmentos que ficaram de fora viu meu irmão então o Josa a situação é essa mesmo nós estamos sofrendo aqui pela irresponsabilidade do Bolsonaro porque quando se começou a pandemia a gente tivesse tido uma quarentena de verdade de verdade mesmo as pessoas ficando em casa e não saíssem para a rua e tivesse ficado o isolamento a abertura seria muito mais rápida agora você vê já faz mais de um mês que está morrendo mil pessoas por dia no Brasil e não baixa não diminui está mantendo o mesmo número tem lugares como a região de Campinas onde eles acharam que já tinha acabado tudo mandaram abrir o comércio o prefeito de lá o irresponsável Jonas Donizete um cara irresponsável chegou e mandou abrir o que aconteceu agora está tendo que fechar tudo de novo porque arrebentou o sistema de saúde então o que está acontecendo aqui o governador ele deveria também ter um pouco mais de calma ele não tem ele está nervoso porque a pressão do capital dos capitalistas é grande para retomar ele não está segurando a onda resultado nós corremos um risco de voltar a ter um aumento rápido do número de infecções na grande São Paulo e o sistema de saúde é um sistema que é frágil não tem condições de atender todo mundo então nós precisamos Josa garantir essas condições agora para garantir a quarentena precisa prorrogar o auxílio emergencial até dezembro e precisa sair e o crédito para micro e pequena empresa e não sai eles liberaram para os bancos um trilhão e duzentos bilhões de reais e esse dinheiro os bancos seguraram com eles eles estão emprestando Josa sabe para quem? para as grandes empresas as grandes empresas estão recebendo empréstimo agora o dono da lanchonete aí de diadema aí do campanário a dona do salãozinho de beleza a manicure que tem um salãozinho de beleza esses não estão recebendo nada e não estão conseguindo sobreviver então o que está acontecendo o IBGE o IBGE já falou que até o final de junho foram fechadas 550 mil empresas no Brasil não é mole não 550 mil empresas esse número vai aumentar infelizmente vai aumentar e esse Paulo Guedes é um cínico é um cínico ele vai na televisão com a maior cara de pau e fala nós vamos fazer privatizações sabe o que eles queriam privatizar agora? a educação infantil eles queriam pegar esse projeto do Fundeb e criar voucher voucher é o que? um vale certo? então cada pai e mãe de criança receberia um vale para ir na escola particular e colocar o seu filho na escola de educação infantil então ao invés das prefeituras dos governos estaduais receberem dinheiro para organizar uma escola de qualidade eles queriam dar um voucher de 200 reais para colocar criança numa escola de educação infantil faz uma pesquisa aí Josa a Indiadema se tem alguma escolinha de educação infantil que aceita ficar com uma criança o dia inteiro dando comida alimentação por 200 reais se você achar eu retiro tudo que eu falei aqui entendeu? eu vou elogiar o Bolsonaro porque eu não conheço aqui na periferia de São Paulo nenhuma escolinha que vive com 200 reais por criança não existe então nós conseguimos derrotar o governo não vai ter essa história de voucher as prefeituras vão receber 32 bilhões de reais lógico que é distribuído pelo Brasil inteiro para poder melhorar o ensino básico e particularmente o ensino infantil porque quando a criança é pequena é que ela precisa começar a aprender desde pequenininha mesmo dois anos três anos ela já tem que ir para a escolinha porque aí ela começa a conhecer outras crianças ela começa a ter um ensinozinho lógico que ela não vai aprender a escrever com dois anos mas com cinco anos muitas crianças já começam a escrever a ler e escrever com cinco anos então elas se adiantam muito nós na nossa época né Josa ia para a escola com sete anos quando ia quando ia quando ia o Zaratini a gente tem a gente tem acompanhado aqui em Diadema e tem sido também uma batalha grande aqui a gente conseguir dialogar com a prefeitura porque a gente está percebendo que tem muitas coisas que estão sendo deixadas de lado que não estão sendo priorizadas e eu e eu insisto não é um discurso de quem quer ver o quanto pior melhor não pelo contrário você falou no início nós fazemos oposição com responsabilidade nós fazemos uma oposição propositiva nós queremos ajudar e queremos contribuir e queremos sair dessa crise que não é uma crise simples não é uma crise localizada é uma crise de dimensões mundiais mas queremos sair dela da melhor maneira possível até porque nós vamos entrar daqui a pouco num período eleitoral aonde infelizmente essa crise está sendo usada por muitos como uma moeda de troca e aqui em Diadema não é diferente a gente tem visto aqui setores como o setor da saúde sucateado precarizado a gente acompanhou toda a luta que vocês fizeram aí no congresso para a liberação dos recursos agora nessa última votação de um plano emergencial o dinheiro quando chega aqui depois de muita briga que vocês têm travado em cima a gente tem percebido que o dinheiro ele está sendo mal usado que não existe transparência e cidades como a de Diadema que nós somos oposição mas somos minoria a gente tem muita dificuldade de estabelecer o diálogo e o controle desses recursos como eu acabei de falar aqui agora a gente acompanha a anda nos equipamentos públicos e a gente percebe funcionários se cotizando para comprar EPIs que vai desde álcool gel até máscara e em alguns casos passa pelo absurdo de ter que comprar papel toalha de ter que comprar papel higiênico ou seja é um setor que tem sofrido muito com a sinalização agora do governo do estado de flexibilização para uma cidade e Diadema se encontra Diadema não o ABCD depois de muita pressão dos prefeitos estranho que eles não se articularam no consórcio para enfrentar a crise para ter uma ação articulada um enfrentamento articulado aqui na região mas se articularam para pressionar o governo para reabrir os comércios principalmente e ceder a pressão do setor econômico que aqui na região é grande também então qual que vai ser o próximo passo agora a reabertura das escolas a gente já começa a perceber sinalização dentro de uma rede desorganizada desestruturada e aí meu irmão nós não estamos falando de escola particular do Jardim não do Itaim Bibi não de Moema nós estamos falando de escolas na região periférica que os profissionais não tem sequer equipamento para poder trabalhar mesmo com toda essa briga que está sendo feita está sendo travada e aí eu acho que a gente precisa de fato exercer a fiscalização de maneira mais mais preventiva e ostensiva em relação aos municípios porque com a aprovação agora desses recursos vai chegar mais dinheiro para os municípios Zaratini e é louvável a ideia é essa mesmo meu irmão tem que ter grana tem que ter recurso para investir nas escolinhas nas creches na pré escola no ensino fundamental é de fundamental importância que a gente tem esses recursos agora os prefeitos também em alguns casos precisam fazer a lição de casa os prefeitos também tem que ter mais responsabilidade não pode sentar em cima do bolo e esperar chegar ao final do ano para fazer superávit de orçamento para usar esse dinheiro para pagar um monte de outras contas e eu estou falando isso porque nós estamos percebendo em Diadema que parte dos recursos que vieram para investir em saúde estão sendo usados para pagar outras coisas já tem muito apontamento do tribunal de contas só que aqui infelizmente e você deve com certeza ter esse exemplo em vários outros municípios a Câmara é meio frouxa meio não bastante frouxa é uma Câmara de amém uma Câmara Municipal que se submete a todo tipo de argumentação ou de falta de argumentação do prefeito para prestar conta para esclarecer para dizer aonde os recursos estão sendo usados seja da saúde no primeiro momento e nós detectamos já esse problema seja agora com a reabertura das escolas e vai reabrir as escolas com certeza irão reabrir na área da educação então essa questão da transparência e da fiscalização a gente via muito isso nos governos nossos a imprensa batia demais procurava pelo em ovo e está certo está correto só que agora virou uma verdadeira farra uma bagunça e a gente não percebe tanta cobrança assim por parte de alguns meios de comunicação em relação a identificar essas irregularidades Aratini não sei como também vocês têm percebido esse aumento de denúncias lá na Câmara dos Deputados então Josa eu estou pelo menos uma coisa esperançoso nós vamos esse ano ter eleições municipais o povo ainda não acordou que tem eleição municipal ainda tem muita gente que nem lembra que tem eleição esse ano mas é o momento da gente melhorar o governo aí vocês têm uma sorte imensa tem o Felipe que é um cara que tem experiência é um cara sério é um cara capaz é um cara trabalhador olha eu convivi com o Felipe lá em Brasília ele foi durante um mandato deputado federal ô Josa você não tem noção do que esse homem trabalha bom você conhece ele porque ele foi prefeito mas eu fiquei espantado ele não para rapaz esse Felipe não para parece que é ligado no 220 pelo amor de Deus ele ia para cima para baixo participava de reunião apresentava projeto ia para plenário brigava então eu acho que é uma coisa muito boa eu conheci o Felipe ele era engenheiro da prefeitura secretário de obras aí no governo do Gilson do Gilson né ele chegou aqui no governo do Gilson é e aí o Felipe ele começou aquele trabalho da urbanização dos núcleos né das favelas né da cidade de Adema hoje eu ando em Diadema a gente só anda em bairro asfaltado está tudo arrumado né o Felipe fez um trabalho gigante então eu acho que vocês tem uma sorte aí que é muito grande é um candidato bom animado de luta que faz campanha na rua né e aí Josa você que tem uma experiência danada aí na Câmara você vai para a reeleição você pode chegar aí na Câmara no mandato do Felipe e segurar a peteca aí fazer com que essa Câmara aprove os projetos do Felipe porque vai ter que muita coisa ser mudada aí na cidade não é isso isso mesmo nós vamos viver e o Felipe tem dito isso né Zaratini nós não vamos viver um período pós-guerra nós vamos viver ainda no meio da guerra então é de fundamental importância e eu fiz toda essa introdução em relação aos problemas da saúde e da educação porque acabam apontando para a falta de competência e de gestão administrativa que a gente vive aqui na cidade de Adem o atual prefeito é um prefeito que ele largou mão e agora ele está bancando aí uma candidatura que é uma candidatura que diz que é o novo que é o diferente como você pode ser novo e diferente se você passou os últimos quatro anos apoiando todo o desmonte todo o sucateamento apoiando tudo de errado que foi feito na cidade então os caras chegaram no tal limite que eles tentam se desvincular um do outro em um dia e no outro dia eles aparecem junto numa foto um abraçando o outro e de fato eu acho que acho não eu estou convencido que Diadema de fato tem muita sorte de ter alguém como Felipe disputando as eleições porque nós vamos precisar sim depois desse período todo de alguém com muita capacidade muita competência muito conhecimento administrativo com muita disposição de reverter um quadro que é um quadro que na economia nós vamos ter muito problema na gestão vamos vir de oito anos de desmonte da máquina pública aqui que a gente não tem visto outra coisa para você ter uma ideia como o prefeito aqui está preocupado Zaraty com os problemas da cidade nas vésperas da pandemia de se tornar votar estado de calamidade no município ele mandou para a Câmara um projeto de lei dando uma concessão de 40 anos para Sabesp explorar os resíduos sólidos a destinação final dos resíduos sólidos do nosso município ele mandou um projeto de lei aonde isso já na pandemia aonde ele deu uma anistia de 31 milhões para o maior grupo de saúde privado do município ou seja é um prefeito que ele tem vários outros interesses menos os interesses que de fato ele deveria cuidar que era cuidar bem da saúde que era estar preocupado de organizar a máquina para poder nessa retomada agora ter condições de atender as nossas escolas com segurança as mães não ter preocupação de mandar seus filhos para as creches para a escola nessa retomada agora criar mecanismo para que os profissionais da saúde da segurança tivessem condições de poder fazer um enfrentamento durante esses últimos 100 dias mas não a prioridade dele aqui são outras né mas eu não tenho dúvida que a população de diadema vai ter cabeça vai ter muita consciência e aproveitando já eu queria te dar uma boa notícia aquele pedido nosso através do nosso mandato de 500 mil para a cidade de diadema já foi depositado há 15 dias atrás viu então os recursos chegaram aqui o Silvio que cuida aqui do mandato na região já fez uma reunião na prefeitura nós já estamos ajustando e acertando e em cima né é isso em cima fiscalizando falando ó se vocês não gastar rápido e direito esse dinheiro aí nós vamos ligar lá para o deputado o deputado vai ter que vir aqui e dar um puxão de orelha do prefeito né vai pegar muito mal isso né mas eu queria aqui agradecer em nome do nosso mandato em nome da população aqui da região norte do Caema do Taboão do Vila Alice aqui do Jardim das Nações esse recurso que com certeza vai servir para poder ajudar aqui a estar melhorando as condições aqui de alguns espaços de alguns equipamentos aqui que estão totalmente abandonados e sucateados tá bom meu irmão tá legal Josa é um é muito bom a gente poder fazer essas emendas né porque a gente sabe que vai chegar lá na população vai chegar lá no bairro vai chegar no povo isso é muito importante né a gente conquistou as condições lá em Brasília de tornar essas emendas impositivas porque o governo se não não pagava as emendas e nós tivemos que pôr na Constituição que as emendas são impositivas quer dizer ele é obrigado a pagar e olha o que que tá acontecendo com esse governo eles não querem mais fazer investimento se não fossem emendas dos deputados os municípios não recebem nada do governo federal então o josa a gente tem que isso a gente tem que falar pro povo brasileiro o governo do Paulo Guedes e do Bolsonaro o objetivo deles é favorecer as grandes empresas os banqueiros e os Estados Unidos olha eu não sei se o povo tá acompanhando uma discussão aí eu vou falar um tema novo aqui o celular nosso aqui esse celular aqui que a gente tem aqui né é o 4G 4G se você olhar aí no seu celular tá escrito 4G sim certo é o número do da banda a quantidade de banda que é transmitida e agora já inventaram o 5G bom só que os chineses a China desenvolveu os equipamentos de telefonia celular muito mais avançados que os Estados Unidos e muito mais barato que o dos Estados Unidos aí os Estados Unidos falou não nenhum país pode comprar da China tem que boicotar a China aí o idiota do Bolsonaro o que que fala não nós estamos de acordo mesmo nós não vamos fazer o 5G com a China o 5G é um sistema de celular tão rápido tão rápido que dá pra fazer uma operação uma operação num ser humano de remotamente porque o bisturi eletrônico ele vai funcionar na mesma hora na mesma hora que o médico tá mexendo o bisturi a 500 km de distância o bisturi vai se movimentar não vai ter o chamado delay que a gente chama é que nem a gente tá falando aqui a voz da gente às vezes chega mais atrasada do que a boca no 5G não tem isso é imediato então o que que pode acontecer a gente pode desenvolver muita coisa no Brasil novas tecnologias na saúde na agricultura na indústria nos serviços na tudo agora o Bolsonaro como ele é pró-americano ele é ele é lambibota do Trump ele quer fazer com que o sistema seja americano e não chinês olha me poupe nós estamos sofrendo no Brasil mas enfim população tem que acordar eu acho que nós vamos tá entrando como você disse ainda não caiu a ficha das pessoas as pessoas não se deram conta que nós daqui a alguns meses vamos ter eleição nesse país e que uma das maneiras da gente tentar começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares é a gente mudando os comandos é a gente fazendo as mudanças que precisam ser feitas nos municípios principalmente pra ver se a gente também tem prefeitos principalmente na nossa região sudeste aqui né com mais disposição de brigar né porque a gente viu recentemente uma parcela grande desses prefeitos apoiando o Bolsonaro na sua eleição até o ano passado muitos desses prefeitos falavam abertamente da importância e da mudança da transformação da revolução que seria o governo Bolsonaro a única coisa que nós vimos foi os municípios ficarem mais pobres terem menos recursos o trabalhador perder direito e bota perder direito nisso né porque desde a reforma trabalhista passando pela reforma previdenciária tudo que mais se tirou do trabalhador foi direito nesse país ó Josa só pra te lembrar o Fundeb agora né quase que ficaram sem o Fundeb quase então tá na hora desses prefeitos também parar de assim como o Bolsonaro Zaratini lambe botas dos americanos tá na hora de muito prefeito deixar de lamber botas do Bolsonaro paro também né olha só Josa hoje em dia o trabalhador desempregado só tem uma alternativa trabalhar pros aplicativos de entrega tem uma fila pra entrar no aplicativo de 500 mil pessoas 500 mil pessoas que querem trabalhar no aplicativo e os aplicativos falam espera aí que não tem não tem condição de pôr todo mundo pra dentro então a situação que o brasileiro tá vivendo e os aplicativos exigem que o cara tenha uma moto nova a moto tem que ser nova então se o cara não tem uma moto nova ele tem que trabalhar de bicicleta olha a situação daqui a pouco nós vamos tá vendo gente entregando coisa de puxando carroça nós estamos voltando pra trás no Brasil fazia tempo que eu não via carroceiro aí no Brasil se você olhar andar pela cidade agora você começa a ver carroceiro antigamente a gente via a gente via o pessoal vendendo coisa na rua mas vendendo coisa boa agora o que mais tem é perua vendendo ovo por quê? porque o brasileiro não pode comprar carne então se você andar pelos bairros você vê a quantidade de carro vendendo ovo então a situação tá muito ruim muito ruim então vamos ver se nessa eleição a gente consegue dar uma virada o Brasil tem que dar uma virada nessa eleição derrotar o Bolsonaro nessa eleição derrotar essa turma do PSDB que é uma vergonha o pessoal que levou o Brasil se não fosse o Lula imagina aquele governo de Fernando Henrique a situação que nós távamos lá agora acabou o nosso governo do PT deram o golpe fizeram o governo do Temer desse maluco do Bolsonaro tá na hora da gente tirar esses caras aí e retomar o crescimento econômico emprego o povo precisa trabalhar a maioria do povo trabalha quer trabalhar falar o cara não trabalha é vagabundo não o cara não trabalha porque não tem emprego essa é a situação que vive o povo brasileiro não é isso então minha gente é essa luta aí diga lá Josa é isso aí infelizmente essa é a realidade e é uma pena é uma pena que a perspectiva ou as perspectivas que nós temos elas não são de solução dos problemas muito pelo contrário são de agravamento desses problemas mas eu acho que a gente tem que continuar insistindo persistindo continuar fazendo o nosso papel enquanto legislador enquanto parlamentar vocês lá na Câmara dos Deputados tendo um posicionamento duro responsável é defendendo o interesse daqueles que precisa sim e agora chegou o momento que a gente está vendo que uma parcela grande das pessoas precisa do Estado o Estado é importante nesse momento não dá pra gente abrir mão da responsabilidade do Estado pra essa grande maioria que tem se constituído no nosso país de pessoas que precisam ser ajudadas infelizmente se não é isso mesmo são filas quilométricas à procura da nova escravidão do século XXI que são os aplicativos né porque nada mais é do que isso pessoas trabalhando sem nenhuma condição sem nenhuma garantia sem absolutamente nada serviços cada vez mais precarizados o desemprego só aumentando e a gente ainda vê gente muita gente fazendo lobby de que as coisas estão boas eu não sei Zaratini pra quem as coisas estão boas pra quem né não sei sinceramente eu queria eu queria descobrir quem são esses iluminados que estão se dando bem obviamente que são grandes empresários são os amigos do presidente aquele maluco lá que anda de verde lá dono das lojas Havan né que é um louco pirado da cabeça né você vê Josa os militares tem 6 mil militares no governo 6 mil ocupando o cargo de confiança no governo e agora eles começaram a botar os filhos pra trabalhar no governo esse general Braga Neto que é ministro queria botar a filha ganhando 15 mil reais né então eles não tem nem vergonha na cara eles querem ficar no bem bom e colocar a família inteira pra dentro Josa é uma vergonha esse negócio certo então eu vou falar a gente tem que trabalhar a gente tem que mostrar pras pessoas essa situação que o Brasil tá vivendo essa turminha que tomou o governo aí que ganhou eleição com fake news eles vão querer continuar mamando na teta eles querem continuar mamando na teta o prefeito aí esse que não faz porcaria nenhuma ele quer continuar na boa quer continuar que o grupinho dele continue mandando em diadema agora nós precisamos abrir o olho do povo o povo precisa acordar pra entender que dá pra fazer um governo melhor muita gente não era nem votante na época que o Felipe governou porque ele saiu em que ano o Josa 2012 2008 depois de 2009 a 2012 foi o Mário o Mário perdeu a eleição pra esse aventureiro em 2013 esse aventureiro assumiu com o discurso de renovação vendeu tudo que tinha que vender no município tem uma modalidade nova aqui Zaratini que você deve conhecer muito bem por andar muito no estado de São Paulo que são as capitanias hereditárias aqui tem esse modelo de governo na prefeitura então os vereadores que fazem parte da base os grupos eles se tornaram verdadeiros donos de capitanias hereditárias se dividiu a cidade se dividiu equipamentos públicos e os donos das capitanias é que comandam indicam controlam dizem quem tem que ser atendido como tem que ser atendido então meu amigo governar com esse modelo não é não é não é a gente não pode admitir é inadmissível governar com esse modelo que é o modelo do prefeito aqui de Diadema mas eles querem se perpetuar no poder e nós vamos ter que ir para o enfrentamento sim obviamente que dentro do campo de propostas resgatar tudo que foi feito aqui mostrar para essa juventude para esse eleitor que não conheceu o Diadema de 20, 30 anos atrás o quanto o PT e o Felipe tiveram competência para mudar a cidade e mostrar que o melhor projeto é o nosso que a melhor opção é a nossa assim como vai ser na capital em São Bernardo em Santo André em Mauá vai ser em Guarulhos vai ser em Osasco é só olhar em Araraquara meu olha os números de Araraquara no enfrentamento que o Edinho está fazendo lá é uma referência para o estado de São Paulo isso ninguém fala são os melhores números se é que a gente pode chamar de melhores mas são os números mais bem avaliados de enfrentamento da pandemia o Kiko lá em Franco da Rocha é uma outra referência é um outro exemplo ou seja é possível a gente fazer bem fazer muito melhor do que esses caras estão fazendo porque a gente tem o modo petista de governar a gente tem conhecimento a gente traz bagagem traz muita gente boa Zaratini que eu não tenho dúvidas que vai ajudar a reverter a situação de Diadema aqui e de outras cidades que nós vamos vencer as eleições nesse ano legal José vamos tocar a vida nós temos que ainda fazer outras reuniões queria te agradecer o trabalho que está fazendo e te parabenizar pelo seu mandato um mandato de luta um mandato junto do povo um mandato que é incansável eu conheci a tua equipe e quero dizer olha como equipe daquelas meu irmão você você realmente é um cara feliz porque você realiza uma equipe de companheiros e companheiras e companheiras de luta mesmo que eu vi ali naquela conversa que nós tivemos eu fiquei muito contente eu só quero parabenizar você porque você montou a equipe e a equipe que é muito boa também valeu Zaratini queria também agradecer todos que nos acompanharam aqui mandar uma saudação para muita gente de Adema que eu vi que entrou o Zé Carlos a Sônia entrou a Luciana Salete Elisângela o Francelino Daniel o Alexandre entrou uma galerinha aqui de Adema que está acompanhando queria reforçar isso que você falou Zaratini publicamente aqui fazer um reconhecimento esses 15 dias que eu fiquei afastado por conta do 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 Covid-19 eu pude ter a exata dimensão da importância que tem pessoas comprometidas do seu lado então essa meninada que eu chamo eles de meninada é uma molecada nova que eu tenho no mandato uma turma de militante de pessoas comprometidas envolvidas dedicadas tem lá uma pitada de experiência também da turma que já é mais mais experiente né no meio desse traquejo político mas a meninada segurou mesmo a onda o nosso mandato não parou não tem parado a responsabilidade evidentemente que é quase que total de cada um que assume cada posição e é isso você tem que escalar um time bom pra escalar um time bom tem que colocar cada um pra jogar na sua posição então eu quero publicamente aproveitar essa deixa que você deu aqui meu irmão e agradecer de coração cada um da minha equipe que não deixou a peteca cair que tá segurando o mandato semana que vem galera tô de volta com gás com a disposição danada de garantir nossa reeleição e garantir a eleição do companheiro Felipe Zaratini forte abraço e obrigado pela parceria do mandato aí meu irmão tamo junto legal obrigado Josa força na luta grande abraço a todos abraço tchau